Ela briga, xinga, chora, bate, me cobra, não tô entendendo Não temos nada sério e já quer envolvimento Ela chama o jefinho de safado que anda cheio de mulher E se eu não andar na linha ela vai meter o pé Deixa ela ir, deixa ela ir embora Deixa ela ir, deixa ela ir embora Deixa ela ir, deixa ela ir embora Porque quando o mel é bom a danada sempre volta Deixa ela ir, deixa ela ir embora Deixa ela ir, deixa ela ir embora Porque quando o mel é bom a danada sempre volta Olha minha mão dando tchau, tô suave não vou ligar Se lembrar de um cara brabo você vai me procurar Ela briga, xinga, chora, bate, me cobra, não tô entendendo Não temos nada sério e já quer envolvimento Ela chama o jefinho de safado que anda cheio de mulher E se eu não andar na linha ela vai meter o pé Deixa ela ir, deixa ela ir embora Deixa ela ir, deixa ela ir embora Deixa ela ir, deixa ela ir embora Porque quando o mel é bom a danada sempre volta Olha minha mão dando tchau, tô suave não vou ligar Mas se lembrar de um cara brabo você vai me procurar Normal Vai filha Vai voltar Deixa ela ir embora, deixa ela Deixa ela chorar, deixa ela chorar Só um pouquinho, só um pouquinho Vai, vai Ok E agora Vou passar View Vão 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 Those Vão 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 Obrigado.